e aí galera beleza mais uma vez que sou mestre trazer pra vocês mais uma vídeo aula aqui belezinha de essa vez eu vou passar pra vocês um pouco fácil mas que a galera ainda não ficar esse cara é chato manda pra vocês aqui galera muita gente não sabe como fechar recados aliás como fechar uma conta do hotmail né eu vou passar passando aqui pra galera como é que faz isso simples né simples simples se tem uma galera que não sabe então vamos ensinar né beleza primeiro passo galera você vai no seu MSN no caso meu tá aberto se não tiver isso aí ó lá na página internet né você clica na caixa de entrada já já vai abrir né vamos torcer pra abrir né isso aqui tá uma uma porrada de programa aberto aqui galera aí tá na mão aqui galera vai abrir belezinha né tudo tudo beleza aí já tá abrindo você vai aqui opções você vai em opções você clica em mais opções aí você clica em exibir suas informações pessoais é fácil já vai abrir aqui rapidão aqui galera você vai por sua senha né que é seu e-mail né beleza entrar normal entrou normal entrou normal tá aí peraí tá meio morado aqui mas vai andar tá baixando os programas galera não liga não é assim mesmo aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó só clica aqui ó fechar a conta no caso não vou clicar que não vou fechar a minha né mas se quer fechar é só clicar aqui né e matou a charata então o hotmail vai lhe dar uma uns dias né vai dizer em quantos dias sua conta vai fechar beleza galera é isso aí galera foi aqui ó 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 aqui eu vou botar aqui a vídeo aula eu vou botar vocês beleza então a gente tá aí foi mais uma vídeo aula aqui do mestre espero que vocês tenham gostado até a próxima falou